Um crime choca o país. O ator Guilherme de Pádua confessa que é o assassino de Daniela Pérez. Guilherme de Pádua revelou detalhes brutais do crime. Daniela Pérez tinha 22 anos e fazia o papel de Yasmin na novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado pela polícia no final da noite de ontem. O corpo foi achado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma correram para o local do crime. A mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela, também chegou logo. O ator Raul Gazola, marido de Daniela, estava desesperado. O caso foi resolvido ainda de madrugada, poucas horas depois do assassinato. Um advogado passou pelo local do crime e viu dois carros parados. Desconfiado, ele anotou as placas e chamou a polícia. Quando chegaram aqui, os policiais encontraram o corpo da atriz e apenas um carro. Eles foram até o estúdio de gravações e descobriram que o outro carro era do ator Guilherme de Pádua. Às nove horas da noite, Guilherme e Daniela se encontram no pátio do estúdio e conversam por alguns minutos. Daniela vai até a cabine telefônica e faz uma ligação. Em seguida, os dois saem, cada um no próprio carro. Guilherme segue Daniela por dez quilômetros. Meia hora depois, eles entram numa rua pouco movimentada. Daniela vai para o carro de Guilherme e eles começam a brigar. Ele tenta estrangular a atriz. Ela foge. Guilherme pega uma tesoura no porta-luvas e persegue Daniela. A atriz é assassinada com quinze golpes de tesoura no peito e três no pescoço. Guilherme abandona o corpo no mato e foge. O carro do ator foi levado para a delegacia e examinado pelos policiais. Não havia marcas de sangue. O carro tinha sido lavado poucas horas antes. Guilherme de Pádua foi preso em casa no começo da manhã. Ele tem 23 anos, é casado e a mulher está grávida de quatro meses. A polícia interrogou Guilherme por mais de dez horas. Ele estava descontrolado. No início, Guilherme negou tudo, mas acabou confessando o crime. Disse que estava sendo pressionado por Daniela para abandonar a família e assumir um romance com ela. Diz ele que vinha sendo assidiado por ela, vinha sendo assidiado por ela e para um romance que ele se negava perivitoriamente, mas que foram tamanhos ameaças que vinham ocorrendo de três meses para cá, que ele entrou em certo momento num pano e cometeu um delito até quase que sem saber que estava cometendo. Guilherme de Pádua é ator há cinco anos. Ele fez pequenas participações em duas novelas da Rede Globo e agora começava uma carreira de galã. Sempre achou que era uma pessoa de sorte. O mineiro Guilherme de Pádua começou a carreira no teatro em Belo Horizonte em 87. Na peça Pasolini, ele fez o segundo papel mais importante e matou o personagem principal. Guilherme chegou ao Rio há três anos e depois de algumas pontas ganhou seu grande papel, o Bira, da novela de Corpo e Alma. Bira era apaixonado por Yasmin, personagem da atriz Daniela Pérez. Na novela, Bira é cimento e machão. Também não precisava exagerar, né Yasmin? Poxa! A gente falou que ia mudar, né? Não estou vendo mudança nenhuma em você, está igualzinho. Guilherme tem 23 anos e não bebe, não fuma e só come produtos naturais. Ele mora neste prédio em Copacabana, no apartamento da sogra, mas ganhou de presente do pai o apartamento ao lado, que está em reformas. O movimento no prédio foi grande hoje. A mulher do ator, Paula, não saiu de casa. Ela está grávida de quatro meses. Os pais de Guilherme chegaram hoje cedo de Belo Horizonte, mas não quiseram dar entrevistas. Guilherme de Págua mora aqui há um ano, desde que se casou. E segundo os moradores do prédio, é um bom vizinho. Nunca discutiu com ninguém, é gentil com as pessoas e sempre brinca com as crianças. Nunca teve nenhum problema com o vizinho? Nunca com o vizinho. Com a novela de Corpo e Alma, Daniela Pérez começou a conhecer o sucesso. Já apontada como uma das novas namoradinhas do Brasil, ela falou da personagem Yasmin que encantava aos fãs e a ela própria. Ela é muito impulsiva, ela não tem, eu acho que ela não tem medo das coisas, entendeu? Eu acho que desde o começo da novela, ela vem sofrendo uma série de modificações, o que eu acho super legal pra mim, pra mostrar um trabalho de atriz. Mas eu acho que ela não tem medo de passar por nada, ela passa com a maior força. Ela é uma pessoa que tem muita garra. Cada um tem uma possibilidade de ser um grande amor. O Caio é um impossível, aquela coisa que atrai, né? O Reginaldo, eu acho legal, é exatamente sem sonho. Eu acho que toda mulher tem vontade, né, de ter um cara que idolatre ela e não sei o que. Mas eu acho que essa mágica perde, ela vai embora a partir do momento que você vive. Ela se torna uma pessoa comum. Então eu acho que o romance com o Reginaldo, o gostoso dele é ele ser vivido assim, através de sonho. Se for uma coisa pra terminar junto, eu acho que tem que ser uma coisa assim de último capítulo, né? E o Cumbira é um barato, porque ela é usada, a Bessa Cumbira, né? Eu adoro receber elogios e eu sei que críticas vão vir por aí também. E eu acho, eu não quero deixar isso entrar, pra entrar assim no meu universo, pra que não atrapalhe, entendeu? Pra que nenhum me acomode com elogios e nem me sinta frustrada mesmo. Até, não, não dou pra isso, não quero mais ser, sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira, por causa de críticas. A gente me deu um papel qualquer. Daniela era uma jovem de sucesso, bonita e cheia de talento. Na novela das oito, Yasmin, uma moça bonita do subúrbio carioca. Na vida real, Daniela Pérez, bailarina e atriz. Filha de Glória Pérez, autora da novela das oito, onde Yasmin é uma personagem bonita e sedutora. Daniela Pérez trabalhou nas novelas Cananga do Japão, Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo. Estava casada com Raul Gazola, ator da novela das sete. Yasmin mora no Meier com a família. A mãe vende doce e o pai está desempregado. Tem um namorado ciumento que é motorista de ônibus. Bira, na vida real, o ator Guilherme de Pádua. Daniela e Guilherme, 22 e 23 anos. Os jovens de sucesso, personagens de uma tragédia que abalou o país. Eles me correram. Ai, não quero falar nada, não. Foi uma super perda, assim, de... A cara de tudo, né? Desculpa. Capela do cemitério São João Batista. O corpo da atriz Daniela Pérez está sendo velado por milhares de fãs e por dezenas de pessoas que, como ela, também dividem a vida entre realidade e fantasia. Estúdio de gravação da novela Corpo e Alma, Barra da Tijuca. Diretores assistem aos capítulos ainda inéditos. Yasmin termina o namoro com Bira, que já havia comprado a aliança para o noivado. Você me entende, Bira? Desculpa. Esta cena foi gravada ontem, poucas horas antes do assassinato de Daniela Pérez. Na novela, o personagem Bira não suporta a dor da rejeição de Yasmin. Na vida real, o ator Guilherme de Pádua tem uma crise de choro nos corredores do estúdio, logo depois da gravação. É como se Guilherme tivesse sentido na pele o sofrimento de Bira, como se ele tivesse atravessado a fronteira entre a verdade e a mentira. Nas casas de mentira, onde a história da novela é contada, existe um silêncio de verdade. Ninguém na rua. As portas estão fechadas. Balcão vazio, cadeiras para cima. Na vida real, hoje, o bar do pagode está de luto. Foi aqui que a personagem Yasmin passou os momentos mais alegres na história da novela das oito. Aqui, a atriz Daniela Pérez mostrou ao Brasil que, não só quando interpretava, mas também quando sambava, sabia o que estava fazendo. Na segunda-feira da semana passada, a atriz viveu neste cenário o último dia do ano, na ficção. Réveillon de 93. O bar do pagode, repleto, festeja a chegada do ano novo. Bira provoca Yasmin. Não dá pra dançar sem fazer esse parafuso aí, não, hein? Ah, Bira, nem pensar, hein? Nem pensar. Bira, Bira, dá um tempo, meu irmão. Yasmin dança e sorriu. Vai dançar, vai! Daniela Pérez está vivendo as últimas páginas de um roteiro que nem a ficção ousou escrever e que a imaginação popular custa acreditar. As razões que levam a acontecer tamanha brutalidade, eu também não sei. Eu só sei que eu fico pequeno. Eu fico pequeno. E tenho medo. Cinco horas da tarde, o corpo da atriz é enterrado no rio. O caixão está coberto com a bandeira da escola de samba Caprichosos de Pilares, onde Daniela Pérez iria desfilar neste carnaval. Lágrimas de amigos e aplausos de uma multidão. Na vida real, Daniela se despede. Mas na novela, Yasmin ficará um pouco mais, de corpo e alma. Imaginem, se dá para imaginar, a dor de uma mãe que vê uma filha jovem, alegre, cheia de vida e energia, desaparecer brutalmente, como aconteceu com Daniela Pérez. A dor de Glória Pérez, mãe de Daniela, e criadora da personagem Yasmin, que a jovem atriz vivia na novela de corpo e alma. Imaginem a dor de Glória, mãe, e o dilema de Glória, a autora. Seria natural, compreensível, que a dor prevalecesse sobre a ficção. E Yasmin também morresse hoje. Mas Glória Pérez, num exemplo de força, de determinação, de senso profissional, decidiu preservar a obra de ficção, por mais que doa cada palavra, cada cena imaginada para Yasmin. Ela vai continuar viva na fantasia de seu sorriso, sua juventude, sua sensualidade, até as últimas cenas gravadas por Daniela Pérez. A vida interrompida, hoje, de maneira tão brutal, continua por mais algum tempo na novela. E por muito, muito tempo, na lembrança de todos os que riram e choraram com a alegre Yasmin, que a jovem Daniela soube viver tão bem. Boa noite. 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 Boa noite.